E hoje eu vou falar aqui de duas fragrâncias maravilhosas que tem pêssego na composição. O pêssego, ele transforma o perfume, deixando ele mais aconchegante, fácil de agradar. E essas fragrâncias também tem flores, então ela é maravilhosa pra você investir mesmo e ficar chique em qualquer ocasião da sua vida. Tanto no seu trabalho, quanto em uma festa ou em uma reunião importante. Uma reunião aí que você quer transparecer, ser uma mulher acessível e ao mesmo tempo chique. Eu vou começar aqui pelo mais barato, que é o Natura Essencial. É um nacional que tem cheiro, gente, perfume importado, tá? É uma fragrância que você vai pagar, acho que R$260,00, mas eu tenho um cupom de desconto. Dentro do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você consegue comprar mais barato. E pra mim, é o melhor essencial que existe da Natura. Esse perfume aqui, eu passei ele hoje. Gente, é um cheiro espetacular e aconchegante. E fixa em torno aí de 10 horas, tá? Lógico, dependendo como você cuida a sua pele, né? E o segundo é o importado Tressor, que tem vários Tressors, tá? Esse daqui é o Léo de Parfum. Você encontra com preço incrível na loja Ung. Vou deixar o site também aqui na descrição do vídeo e vou deixar na telinha também pra vocês, tá bom? O Tressor da Lancome, gente, fixa muito na pele, em torno de 10 horas. Também tem esse pêssego e muitas flores. Essa marca eu amo ela porque, real, na minha pele fixa muito. Dá pra usar tanto aí no seu trabalho quanto em até um almoço aí com o boy de vocês. Pra você ir num jantar também de família ou um almoço em família, pra ir numa festa. É muito chique esse perfume aqui, muito mesmo. E Lancome arrasa também, né, gente? Queria muito agradecer a você por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gosta de fragrâncias com essa sensação de flores e pêssego, você vai amar esses perfumes aqui. São sensacionais. Queria muito agradecer a você por ter ficado até o final aqui. Não deixa de me seguir no TikTok, no Instagram, que lá também tem muito conteúdo. E ó, um beijo, meus amores. Até a próxima.